Perdemos a chave, o compadre é o Marco É... Mas... No mercado não é a vez Já achamos Dá uma bolacha aí mesmo Você que tira? Dá uma bolacha, como é que eu andrei? Você acredita que eu não gravei? É preciso tirar uma bolacha aí É que o Marco tá brincando Mas também não tem Que é que é uma bolacha? Mas não tem um marquinha de chave De cada lugar Tem sinalização aí Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Olha o céu Eu sei se eu vai vir aqui Eu sei se eu vai vir aqui Eu sei se eu vai vir aqui O senhor está levando a nós lá A gente vai embora, viu irmão? Sim A prefeitura que está a nós Isso não é heresia Estamos aonde? Estamos no Morro da Pratina Marquinha, eu pedi uma bolacha Ele não me deu uma bolacha Só mais os outros Espera aí Já nem abriu o pacote de bolacha Mas... Olha aí Ficou a cabeça Cheio de caqui Marquinha, espera que eu botei